Se você tivesse ideia da saudade que eu tô sentindo da Melissa... Não, é que ele não sabe que também existe coleirinhas cheirosinhas, lindinhas, de diamante... Dependendo da coleira, ela travando o rabinho. Que isso? Que rabo? E depois vai ficar roendo o osso na casa do Totó. É por isso que comigo não tem dessa não, entendeu? O meu prato é servido em mesa fina, entendeu? Como dizem os franceses, au rang complet. É, eu comigo tem moleira não, agora assistam a saísa, a francesa de Grand Chef no Totó. Que isso, cara? Israel, isso é perigosíssimo. Se alguém entra, corta o pé, a responsabilidade é toda minha. Você acha que a gente pode fazer esse concerto em apenas um dia? Bom, Paulo, vamos tentar. A gente aproveita um domingo desses, esvazia a piscina e faz o que tem que ser feito. Tá bom, pode deixar que eu vou orçar essa obra e eu mesmo vou tomar as providências. Obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês, boa noite. Paula, não precisa fazer essa cara, tá? Ai, Nabuco, mais despesas. Justamente quando eu tinha que estar economizando pra pagar aquelas malditas promissórias do Gonzales, eu vou estar esvaziando o caixa? Você não tem outra saída, você precisa pedir mais prazo pro Gonzales. Ele tem que entender a sua situação. O único jeito dele fazer o que eu quero é seguir os conselhos da Candelária e mudar meu comportamento. Agora quem vai passar a lábia naquele calhorda sou eu. Tchau. Um jantar com você, Gonzales? A gente pode levar as crianças também? Um jantar em família. Eu ainda me lembro de um restaurante que você adorava ir... É, seria encantador, mas eu não... Você vai ter que arranjar uma ótima desculpa pra me convencer a não jantar em família. Sabe o que é que, Gonzales, é que a minha máquina de calcular está me esperando ansiosamente essa noite, sabe? Eu tenho cálculos pra fazer pra conseguir levantar um dinheiro pra pagar uma certa dívida que eu tenho com uma certa pessoa, sabe? E como eu sou muito cumpridora dos meus deveres, eu não costumo dar calote em ninguém, então eu não vou poder ir. Paulita, vamos deixar os negócios de lado, hã? Você está muito tensa. Desde que cheguei te senti tão estressada, hã? Por que será, não, Gonzales, hã? Não me rejeite tanto, carinha. Eu quero também. Eu tenho pensado muito sobre você, sobre nós, as crianças. Eu tenho uma solução tão simples pra resolver essa sua tensão toda. Qual é esta fórmula tão milagrosa? Eu posso rasgar todas as promissórias. Você vende a academia e voltamos todos pra Espanha, juntos. Eu, você e as crianças. Como sempre deveria ter sido. Acho que eu não entendi direito. Eu repito tudo. Se você repetir, eu te mato, Gonzales! Você extrapolou! Agora não dá mais pra saber se é cinismo ou se é loucura pura. Você quer usar essa promissória como uma arma pra sequestrar a mim e os meus filhos? Gonzales, agora sim, agora eu faço questão de pagar essa promissória até o último centavo. Viu? No prazo estipulado, nem que eu tenha que ficar sem calças. Paulita, eu... Não me chama de Paulita, que eu odeio! Se você ama tanto os nossos filhos, por que não dar essa oportunidade a eles? De viver num país civilizado, longe dessa miséria, dessa violência, de tantos problemas? Eles estão muito bem onde estão. Perto de quem realmente se preocupa com eles, sabe? E depois, quem disse que eles aceitariam uma coisa dessas, hein? Pai, estamos prontos. Antes da gente ir, eu quero perguntar uma coisa aos dois. O que vocês achariam se eu e sua mãe nos caçássemos de novo e fôssemos todos morar na Europa, juntos, como uma família feliz? Pai! 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 Pai!